O suspeito que estava aqui na delegacia concedeu entrevista. Ela não quis mostrar o rosto por vergonha desse fato, mas ela garantiu que não foi essa a educação que deu. Ocorrência que tirou uma quantidade de droga da rua e também duas pessoas foram presas. Como vocês chegaram até os suspeitos e ao material? A gente, em patrulhamento pelo bairro Jardim das Palmeiras, fomos abordados por um cidadão que pediu anonimato e nos confidenciou que um casal estaria fazendo a prática de tráfico de drogas na rua do advogado, cruzamento com a rua da enfermeira. Que o indivíduo retirava as drogas do boné e repassava. E a mulher ficava por conta de guardar o erário da venda de droga. E que teria ali próximo a eles um entulho que estaria lotado o restante da droga. E o depósito deles? Justamente. A gente deslocou para o local, conseguimos identificar através dos dados passados pelo denunciante, localizamos o pessoal, fizemos abordagem, localizamos droga com o rapaz e numa varredura próxima localizamos um entulho, mas uma quantidade boa de pedra, onde foi feita a prisão dos autores. Eles já têm alguma passagem pelo sistema criminal? O autor, o Cristiano, ele ficou preso por muito tempo e segundo ele mesmo puxou cinco anos de cadeia. E agora saiu há pouco mais de um mês e já está retornando aí para o sistema. Falando com a mãe de um dos suspeitos, ela não quer ser identificada, eu estou vendo que a senhora está com o cinto na mão. Falta de educação não foi? Falta de instrução? Não, não foi não. Como disse, fui mãe, fui pai. Essa fadagem, essa revergonhagem, estava trabalhando duas semanas, e apareceu essa menina lá, não sei nem de onde ela saiu, para levar ele para fazer essas coisas que não prestam. Então a gente fica muito sentido, né? Porque eu não quero isso para ninguém, mas se eu pudesse pegar ele com esse cinto aqui, nossa, eu ia dar tanto na cara, aonde pegasse, mas a lei não permite, né? Se a gente bater, vai preso. Mas eu vou entregar nas mãos de Deus e vou ver que assim que ele sair, vou ver o que ele faz, eu internei numa clínica, né? Eu já internei três vezes e ele saiu, né? Ficou quatro anos preso, não adiantou, saiu pior. Então vou entregar na mão de Deus e ver o que que, né? Continuar a luta para ver se ele sai dessa vida. Vou ver se ele sai dessa vida, quero internar ele, eu quero pedir o juiz, vou apelar, vou apelar para poder ver se eu tiro ele. Eu até ia mudar de cidade por causa dele, mas infelizmente não deu. E eu ia levar ele também para sair dessa vida, né? Porque ele é mais pequeno, é uma cidade mais pequena e não tem tanto essa porcaria que está acabando com a família.